e aqui é o João Paulo eu sou um dos sócios aqui do nosso canal o Cine Playoff e eu quero fazer um pedido para vocês um pedido especial para você estar nos ajudando se inscrevendo ativando o o sininho de notificações você está recebendo todos os vídeos que são postado link de vídeo aí é compartilhe o nosso canal eu vou contar com vocês peço ajuda vocês resposta nos ajudando tá e eu conto com cada um de vocês é isso aí se inscreva lá ative as notificações e você vai e hoje ainda ainda nós temos vídeo eu espero que vocês gostem deixe seu comentário compartilhe para estar nos ajudando é isso aí E 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 aí O que é isso? 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 Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho, galerinha.